Volta aqui Kennedy Alencar, porque é mais uma pessoa ligada à família Bolsonaro, identificada como coordenadora desses perfis que teriam disseminado informações falsas. Mais uma pessoa ligada ao clã, à família Bolsonaro, Kennedy. A reportagem muito importante do Igor e da Juliana mostra que dinheiro público está sendo usado para um esquema de fake news, de desinformação, de ataque a adversários. O senador Flávio Bolsonaro é tido como a versão mais política da família, alguém que seria mais moderado. Não é verdade. O senador Flávio Bolsonaro, junto com o vereador Carlos Bolsonaro, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro e o pai, o presidente Jair Bolsonaro, os quatro, eles montaram uma máquina de ataque a adversários e de fake news. Não tem diferenciação. Isso é um método político da família Bolsonaro. É assim que ela age. Tanto que esse servidor, o Fernando Nascimento Pessoa, ele começou a trabalhar no gabinete do presidente Jair Bolsonaro quando deputado, ou seja, o pai ensinou esse método aos filhos. A rachadinha é algo que o Bolsonaro praticava e que legou, por exemplo, ao então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador Flávio Bolsonaro, esse esquema que é investigado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Portanto, é uma denúncia muito grave, Diego, porque mostra dinheiro público sendo usado para mentir. A gente está vendo como esse processo é danoso. Eu acompanhei a eleição americana no ano passado, nos Estados Unidos, diretamente. Estive lá pelo UOL. A mentira como arma política é muito poderosa. Vamos ter eleição no ano que vem. Portanto, é muito importante que a Polícia Federal aprofunde esse trabalho e que o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não deixe essa investigação morrer como quer o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que pediu o investigamento desse tipo de método de uso político da mentira. A gente viu ontem o Alexandre de Moraes, o ministro, tirando o sigilo dessas investigações, trazendo luz a esse assunto, tornando público para que todo mundo tenha acesso a essas informações sobre essas investigações todas. É claro, no ambiente conturbado que estamos, é preciso dar um basta nessas informações falsas porque elas têm consequências práticas e a gente tem acompanhado de perto algumas delas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho